Entre 1933 e 1936, Federico Garcia Lorca escreveu três peças de teatro, Ierma, A Casa de Bernarda Alba e Bodas de Sangue. Olha aí como surgiu a ideia de fazer esse projeto, essa trilogia. Na verdade, há 15 anos atrás, a gente tinha um festival chamado Poesia Encenada, um festival que era feito pela Federação de Teatro de Goiás. Foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato com o Lorca. E muito encantado pela dramaturgia dele e pela poesia, que é uma coisa que me tocava profundamente. E aí eu falei, nossa, eu tenho que realizar esse trabalho. Eu comecei a fazer alguns espetáculos menores do Lorca e aí decidi e falei assim, não, agora eu já estou pronto, preparado para fazer as obras clássicas dele. Como eu conheço melhores amigos e tenho muita gente da música, eu sempre me aproximei muito da música. E a estética é algo que eu acho que, para a obra do Lorca, que tem tão cheio de símbolos, eu acho que nada melhor do que trazer também esses símbolos visuais e diferentes. Observando essas três histórias, que tipo de sentimento que você tem, pensando no nosso contexto atual? É tão contemporâneo o que se passa, lá em 1930, a opressão, uma opressão terrível contra as mulheres. As mulheres eram reduzidas a quase nada, a ficar em casa, a obedecer um desafio, e elas não podiam ter acesso a muitos campos de ação na sociedade, como é hoje. Vão fazer 70 anos que essas obras foram escritas e a gente ainda vê casamentos arranjados, a gente vê bodas de sangue, que fala sobre essa questão dos triângulos amorosos que acabam em morte, essa questão da posse e da não posse. A gente vê que ela se torna tão presente, tão próxima, inclusive a própria abertura do espetáculo, o Otair fez uma encenação, uma opção estética para mostrar também sobre essa contemporaneidade da violência, que a gente sofre hoje dentro da sociedade que a gente está inserido. E essas obras são tão importantes para o nosso trabalho e para o legado da humanidade, que elas se tornam atemporais, elas servem a todos os tempos, espaços, e é isso que faz com que o autor se torne genial. Eu acho que todo mundo que assiste, cada um deles, se identifica. Teve muitas pessoas que falam assim, nossa, parece minha avó, parece minha mãe, parece meu irmão, parece que tem uma proximidade com os temas que são temas humanos. Então esses temas humanos estão presentes e eu acho que estão enraizados, eu acho que na nossa sociedade. Daqui a 200 anos eu ainda acho que a gente vai estar falando sobre essas mesmas coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho